Olho para os lados e não te vejo, acho que a minha mente tá em confusão Eu te procuro em cada esquina, em cada olhar, mas não, não te vejo Eu te procuro em cada esquina, em cada esquina, em cada esquina, em cada esquina E a mina bate de pé, em lugar de mulher, é onde ela quiser E a mina bate de mão, e a mina bate de pé, em lugar de mulher, é onde ela quiser Tudo bem, meu parceiro aqui eu vou além, cê acha que cê é bravo, eu sei que você manda bem Só que cê tá de Vasco, Parnas, Juninho, Pernambucano, você não é o Mário, você perde, desce pelo cano Tá ligado, mano, só que não é o centroavante, eu faço rap, mano, porque o rap é penetrante Cê acha que é bom, só que cê não vai me ganhar, por isso tu não é artilheiro, esse você não vai marcar Por isso eu sou Mário, não é o cano, é o cano da parafal, não entende bigode grosso, patente igual marechal É essa a diferença no asfalto, eu não vou pelo cano, eu tô pisando no chão com os pés no asfalto Essa é a diferença, meu mano, no encalço, tipo assim me conecto com a terra com os pés descalço Por isso, meu mano, você fica infeliz com os pés de calço, que cê é meu lugar e essa é minha raiz Entendi nada, mas tô tranquilão, eu faço rap, meu parceiro aqui, é de improvisação Sabe por que eu faço rap, mano, faço proceder, puta que pariu, grute, é você? É você, legal, então, sabe que agora você vai passar mal Infelizmente, vagabunda, que você manda mal, não é o Wesley safadão, é a calcinha preta do varal Tô tranquilão, faço o meu rap, Wesley safadão, eu faço rap, teu verso tá fora de contexto Falou da decorada, caralho, você mandou mesmo Eu mandei mesmo, mano, e eu tô na balança, bota o cap no teu coco, tu é o vocalista do Fala Mansa Aí, e tu é sagaz, chorei, 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 não choro há um tempo atrás Fala Mansa, mano, nesse sapatinho, só que hoje eu te esculacho e você chora de mansinho Aqui tô tranquilão, cê tá de sacanagem, decorada pra caralho, irmão Decorada pra caralho, irmão, nada a ver, tu tá ligado na batalha, você vai se fuder Você não vai sair até de mansinho, eu que tô ganhando na batalha até seu manda no passinho Barulho pra batalha! Olha, mas eu esqueci Ó, batalhão Barulho e mão pro alto, pra quem gostou das rimas de 13 Barulho e mão pro alto, pra quem gostou das rimas de 13 Campe diego, preguiçando Campe diego, rapaz! Campe diego, rapaz! Família, rapidinho, rapidinho, antes de começar o segundo round pra eles Aê, família, rapidinho, antes de começar o segundo round A última vez foi na quinteira Olha o movimento da praça Olha aqui rapidinho, tremeia a sério da praça, rapidinho Tá ligado? As crianças já foram embora, pá A questão é o uso excessivo, tá ligado, irmão? Irmão, nós vamos confundir o bagulho com o rolê. O bagulho é pra batalha da força pena, já é, mano. Pô, dá tempo de fumar baseado, dá, mas, mano, vamos ver no ambiente o local primeiro, pra evitar problemas, tá ligado? O pessoal daqui da área faz o maior trabalho bonito, mano. Aí é foda alguém de fora pichar o trabalho de quem é de casa, tá ligado? Então vamos ter consciência, tá ligado? Ué, dá pra fumar? Dá. Não dá pra fumar? Não dá. E é isso, marca um 10, acabou, daqui a pouco vai ter a hora. Aí, ó, não tem mais ninguém, criança, acabou. Pichar a milha, entendeu, família? É isso. É isso, é isso, é isso, é isso, porra. Mãozinha a eles, geral, vem. Geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto. Quem não botar, botar. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as milha, esquetista, ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as milha, esquetista, ladrão. Vô, 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 vô. Ei, ei, ei. Se essa faz chegar geral, romanova só na casa. Ei, ei, ei. Ó, geral pode levantar a mão. Pra um matar esse cara na improvisação. Até porque tu sabe que hoje cê toma preju. Geral mandando energia pra gangue dama. E tu vai tomar no bu, tipo o Madimbu. Cê sabe, eu te ataco. E na batalha hoje, tu sabe, cê é novato. Até porque sabe que tê escroto. Eu falo Dibu, de Madimbu. Tu é babadipo, que me se babar ovo. Ai, na moral, tu tá rimando a sós. Tá frio pra caralho pra ficar ouvindo tua voz. Chá, né, pra ovo? Papo reto. Cristal é meu dialeto. Já que é oito, cê falou de bu, cê perde no frio. Tô contrando a nu sua testa no pique do babidi. Pega o frio. Oh, mas eu vou te matar. Tua cara feia é o quê? É cosplay de dar burá? Quem não botar, aqui já fica esperto. Quer falar o quê? É de Maria, é de Coelho Neto. Aí, tu sabe o que é agora? Tu sabe no instrumental. Na moral, ele tá sem norte. Pega o Neto do Coelho, pra ver se tu tem sorte. Aí. Ou então o pé. Pra ver se tu fuma e vira mané. O Neto do Coelho, perante esse ataque, você estuda ou faz rima, Neto? Você é craque? Não é. Por isso agora sabe que é agora no atributo. Igual Corinthians, tu perdeu e fica puto. Porra, tu tá me cuspindo, mano. Na moral, aí fica difícil de rimar no instrumental. Aí, no proceder, avisaram que ia fazer prima. Não avisaram que ia chover. Aí. Choveu. Oh, oh, oh. Tá falando com a plateia? Ficou puto perante esse momento? É claro que tá chovendo. Eu rimei, fechou o tempo. Aí. Pode crer, vai reclamar que a porco da ilha tá cuspindo em você. Ah, sem calor. Tô tomando um post-line e vou falar do apresentador. Sua rima acaba. Fala a gente mais dez vezes pra ver se no coliseu te dá uma vaga. Ai. Coliseu, quarta-feira, não vou fazer conto. Terceiro. 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 Vai, foi muito bom, mano. Não, não soube a voz de Deus, hein. Mas eu ganhei, mano. Não. Quem vota acontece. Quem vota acontece. Não tô brigando, não. Não, não. É, não? Não, não. Ajuda a publicação. Apagou a votação. Não, não. Vai votação. Eu acho que não. Atenção pra votação. Caralho, pode ficar aqui. Já te pediram? Não, não. Não, não. Começando por quem terminou. Barulho, pra quem gostou da Gima Gialê. Barulho, pra quem gostou da Gima Gialê. Barulho, pra quem gostou da Gima Gialê. Agora é mais, irmão. Tamo junto. E é o cartazene contra o cartazene. Galera. Apreta o orelhão. O ovo. Tá. Ale o ovo. Não, mãe. O ovo tem zero. Sabe comigo não cola essa, rapaz. Eu quero um ímpar, então. Eu quero um de três anos. Demorou e não dá. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho. Sabe que demorou. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho. Demorou. Demorou pra caralho. Mano, o cara que você disse. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho. Demorou pra caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Repare o capacete. E lá vem a perda. Vai da merda. Vai dar merda Repara o capacete Que lá vem a pedra Vai dar merda Vai dar merda Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Então pode vir, deixa o risco bater Que independente, deixa o FI, estalhe agir que aqui é sem treta Hoje eu vou te matar, independente Eu posso até pegar na caneta, mas infelizmente Eu dou tiro de baioneta Tipo triste, na tua frente é um gaveta Tu é feio pra caralho, tu é branco pra caralho Tu parece até uma vela acesa Aí fica lá, meu mano de mim, tu sabe que eu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ok, 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 ok Já que eu sou uma vela acesa Você não entende o que contagia Eu te mato e daqui uma semana Eu vou rezar sua vela de sétimo dia Mano Uh, uh Uh, uh Sepultado no caixão Ei, olha de pistole bom Ou, só desde a escalação Ei, mas eu não tô sepultado no caixão Sou tipo Jimmy Hendrix Você pode me botar no chão Eu vou renascer da cinza igual a Fenix Ei, você não vai entender, meu mano Que eu venho do ventre Você pode me matar Minha escrita vai tocar na alma e é pra sempre Todo mundo sabe que o 13 é um cara de um puto de um infeliz A Fenix tava na cinza Parou no teu nariz Ae Sendo espancado Eu não tenho pena de amassar ele Sendo espancado nesse beat é sem caô Tu gostar do porradão Tu vai na mal Vim me comprar uns dez tambor Ae Na moral, sabe eu tô legal Você faça mal Compre um tambor de trinta bate Tu acha que é carnaval? Mas tá tudo bem, tá ligado, meu mano? Que eu faço pro style em comum Você cheirar tanto o tambor Que o teu quarto virou o holodum Ae Batuca Que tu é criacudo, cigarro tu fuma até a bituca Tu quer imitar esses papos de bituca Infelizmente você não é cria Você que usa vários tambor no carnaval tu nem alê Tu virou alegoria Abre ala pro alê passar Estende o tapete vermelho tu joga a branca Que o alê vai cheirar Então deixa lá Você sabe quem é bem mais competente Tinha um pô Você falou Nossa comissão de frente Ae Morreu Sabe quem matou? Fui eu Saiu 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 Minha Foca aqui Foca aqui Começando porque terminou a minha esquerda Barulho em mão pro alto pra cima do meu mano ali Ooooooo A minha direita Barulho em mão pro alto pra cima do meu mano treze Ooooooo Saiu Saiu Valeu cara de bife Magpouque para a final Qual é cara? Para a final Correia Baulho em que Correia